Bom, então pessoal, estou fazendo um registro aí, estou aqui na 376 BR do Paraná, sentido sul, perto da barragem da Vossoroc, deu um acidente ainda cedo, era 6 horas da manhã, e eu parei na fila, era 7 horas e 5 minutos, é 9h30 agora, nada de ninguém se mover aqui, caminhão carregado de tora, tombou aí, mais à frente, então a situação está desse jeito aí, o tamanho da fila, e a minha posição, deve estar muito longe ainda, porque 7h05 eu parei ali, imagina quem está mais para trás, está desse jeito aí, é complicado, as estradas sempre acontecem as imprevistas, não espera aí, 9h30 da manhã, não tem nem previsão, então é só para limpar a pista, fica o Bonesa viajando pelo Brasil, e registrando aí para o pessoal ver o dia a dia, as dificuldades também, e uma das dificuldades que temos aí é o trânsito, quando acontece os acidentes é dessa maneira, vocês observam a quantidade de caminhão que fica na fila, automóvel é muito pouco, mas o caminhão é bastante, só então, fazendo um registro, mas uma vez aí para vocês verem, a fila do acidente aqui, proximidade aqui da barragem da Vossoroca, e mais para ela, aqui subindo aqui, ó, logo acima tem o posto Monte Carlo, urgência aí para descer, para chegar em Joinville, está meio tenso hoje aí, vai atrasar a minha entrega, uma entrega para fazer em Itajaí, depois em Iguaçu, vamos ver o que vai acontecer, estamos aí, registrando então, né, vocês tem uma imagem do local também, olha só, que me chamou bastante atenção também, foi o nível aí da represa aí, olha como está baixo, muito baixo, acerta esse pessoal aí, ó, bem tranquilo, pescando, isso que é vida, é tranquilidade, hein, olha o nível, né, o nível da água onde está aí, olha onde ela marcou aí, é, se tem a marca da terra, isso aí fica tudo escondido aí quando está cheio, os tocos das árvores estão aparecendo, né, se a humanidade não tiver consciência, né, para o futuro, isso tudo acaba aí, e os resultados a gente já está vendo, né, muito cedo, muito cedo mesmo, hein, então é isso aí, que é a barragem da Boçoroca, Paraná, beleza, e a fila diz que a fila anda, mas essa fila aqui não anda, essa fila está parada, complicado, então está aí, fazendo os meus registros para vocês acompanharem e ver a situação, hein.